E aí pessoal, e o Grêmio chegou em Caxias, tem esperança, tem renovação, o Grêmio tá pronto pra decisão. César Cidade Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Queria inicialmente mandar um abraço, porque hoje nos deixou, foi pra outro plano, o Padre Davi Exupério Fontana, grande gremista, 92 anos de idade, líder religioso lá do sudoeste do Paraná, especialmente a cidade de Nova Prata do Iguaçu. Um abraço a todos os familiares e todos que admiram o Padre Davi Exupério Fontana. Gente, vamos começar o conteúdo aqui falando muito da esperança. Por quê? Porque estão confirmados Jeromel e Kahneman. Eles voltam ao jogo, estarão amanhã 21h30 lá no Jacone, na decisão do Grêmio na Copa do Brasil. E isso é importante. Técnico Renato Portaluppi levou 24 jogadores para a decisão. 24 jogadores estão lá em Caxias, já concentrados. O Grêmio chegou no início da tarde lá em Caxias, fez o treinamento pela manhã e chegou no início da tarde lá em Caxias para esse enfrentamento. Difícil enfrentamento, onde o Grêmio, concentrado, quer sim fazer um grande jogo lá, vai jogar um pouco diferente do que está acostumado e mostra mais concentração. As pessoas estão falando muito, mas o que aconteceu? Será que o vestiário... Não. Essas batidas, esses problemas, como o que aconteceu sobretudo na última segunda-feira, no jogo contra o Bragantino, também no outro dia com o Michael, eles mobilizam, eles transportam para dentro do vestiário também a responsabilidade. E isso é bom, não é ruim. Não tratem isso como um problema porque não é. Não é. O problema é quando não se discute, o problema é quando passa a mão na cabeça, o problema é quando mente para todos dizendo que está tudo bem, que está tudo bonito, porque não está. Michael, ele botou fogo na fogueira, ele foi para dentro e ele disse, precisamos melhorar. E era isso que o torcedor queria ouvir. Então, não pensem que o Grêmio não vai estar motivado, não pensem que o Grêmio vai ter algum problema que o extra-campo prejudique. O Juventude pode ganhar do Grêmio? Pode. O futebol aceita isso. Mas, na verdade, só nesse sentido, porque dentro da organização do Grêmio vai estar tudo pronto para tentar fazer uma grande vitória, no caso, um empate que já leva o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio que anunciou hoje as renovações de contrato de Guilherme Guedes, o lateral esquerdo, até o final de 24 e, principalmente, de Guilherme Azevedo, o Gui Azevedo, que já recebe muitas sondagens do futebol europeu. Ele que é jovem, que recebeu algumas oportunidades, que tem muito a vontade de que vença no futebol. O Renato aposta muito nele. Ele é um meia, joga como extremo pelo lado direito, utilizando perna esquerda. Tem muito boa conclusão, muito boa vitória pessoal. Precisa arrumar ainda algumas questõezinhas, mas tem chance. Quanto a Guilherme Guedes, vocês conhecem bem, o jogador já atuou, atuou, inclusive, em Grenal, esse ano. Mas, em razão da lesão, acabou indo lá para o fim da fila. Vai ter mais dificuldade, não está sequer concentrando para os jogos. Ele que ainda está se recuperando. Vamos tentar fazer uma projeção de time para amanhã. Muitos estão falando sobre um projeto de time. Eu tinha uma ideia. O que eu sei é que Ferreira deve ir para o jogo. A dupla de volantes é Michael e Matheus Henrique, assim como foi. E o meio é Isaac. Então, o Renato vai manter esse suspense até a hora da decisão. Exatamente às oito e meia, quando estivermos na live pré-jogo, nós vamos saber a escalação. Até lá, muita especulação. O que mais se fala na grande imprensa com relação à escalação? Se diz o seguinte, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Michael e também o Matheus Henrique, Ferreira, Isaac, Pepe e Diego Souza. Isso é o que a grande imprensa fala com relação ao projeto de time. Eu acredito muito no Ferreira e acho que o Isaac é o que está mais habilitado nesse momento. Lembrando que Robinho não vai para o jogo e que, para todos, o GPR ainda não está pronto. Então, é por aí. O que a gente pode prever? Como que a gente pode imaginar que jogo duro o Grêmio tem? O Grêmio acabou se colocando numa super decisão, pressionado e precisa do bom resultado. E nós vamos torcer muito para que isso aconteça. Valeu? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Grêmio nesta quarta-feira. O Grêmio nesta quarta-feira. O Grêmio nesta quarta-feira. O Grêmio nesta quarta-feira. Obrigado.